Música E assim, eu sou o Timê de Vá Nos Timê de Vá não demos sangue 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 E assim, eu sou o Timê de Vá Nos Timê de Vá não demos sangue Ela não vai nos botas Ela não bebe, ela não fume Sou namorado dela Mas até hoje ela não me assume Vou fazer então como é Se ela é da igreja Estar com ela é minha cuia, bue Tipo pincho com cerveja Ela é da Jeová Sangue não pode dar Sangue Sangue Não pode dar Mas quando estamos juntos no quarto ela pede Amor me dá sangue 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 Os outros mediu-vai, nos mediu-vai não vem miçanga Mas quando estamos juntos no quarto e lá pedra Um pra um é golo, quando está comigo dou sangue e dou colo Puxo o cabelo, meto o teu joelho, oração de frente ao espelho Lê todos os capítulos, títulos, versos e versículos Gosta brincar, comer charicos, chupa pirolito, gosta quando eu lhe pico Ela é da Jeová, sangue não pode dar Mas quando estamos juntos no quarto e lá pedra Amor me dá sangue Ela é da Jeová, sangue não pode dar Mas quando estamos juntos no quarto e lá pedra Amor me dá sangue Ela é da Jeová, sangue não pode dar Mas quando estamos juntos no quarto e lá pedra Amor me dá sangue Ela é da Jeová Sangue não poderá Mas quando estamos juntos no quarto ela perde Amor me dá sangue Sangue Amor me dá sangue